Música Companhia OCA Detel questiona a declaração do Ministro do Transporte e da Comunicação com a proposição Companhia Chesslink. OCA Detel Tamba queixa a Rússia Companhia Financiador OCA Detel o engiramos o desentendimento e atingir em Rússia Sanolores em Sia. Tamba desconfia a transparência e a despesas chesslink. O Idanê prejudica o processo de estabelecimento, infraestrutura e telecomunicação. O de preencher requisitos técnicos Rússia ANC. Fulano maio de 2020, a moção de desentendimento entre partes e ruas. Liliu vai a transparência e despesas financeiras. Tamba parte junto a TNCAT, a empresa OCA Detel é uma empresa de investimento único. Então, também a transparência financeira, a empresa OCA Detel decide para provisores, a atuação resolve internamente entre a empresa SESLINHO OCA Detel. E a fulano maio, e a fim de maio, tribunal mostrou providência cautelar, ou de arresto, casita, equipamento, aparelho telecomunicação. A empresa SESLINHO OCA Detel, a empresa SESLINHO OCA Detel, a empresa SESLINHO OCA Detel, inclui Torres SESLINHO, instalado na terra de Timor, especificamente na terra de DILI. José, dia 16, senhor ministro de transporte e comunicação, SESLINHO OCA Detel. Ter 127, kilometro, certificado, licença, operador telecomunicação d'Alha Bígila Timor-Leste. É questionável. E o senhor ministro Rà Sim�ashatene, é consciente que a empresa SESLINHO OCA Detel está n械 eu خaciado a disputa, e é um problema. Tribunal sidang Herem,équipamento, batel e comunicação, a tese entrega, vai ser. Fundador da Companhia Ocadetel, Salvador Durego Mauho Cajateteng, Companhia Ocadetel, Fahim Alun Teona e Companhia Sesling Tambane, Sesling, a Beleona ato continuar o documento anterior e de preencher requisitos a Ensenyang. A advogada privada da Companhia Ocadetel, Virna de Carvalho Hatteteng, o processo para o caso do Tribunal, no ralo o julgamento da ida ou de reindecisão no que a Companhia refere se deve continuar o processo, ato reta o certificado de licença ou enxergar o aparelho de comunicação no torre de RASIC e o processo de disputa. Se devemos ter decisão da situação, a mandataria não é que a solução da situação, a mandataria reen para o futuro, ato halo queixa, fomida contra a base de saúde, baira o processo crimina, nemus baira o processo civil. A Companhia Ocadetel e a Companhia Sesling assina acordo e a loran sanulores inen fulan março, tina rihunrua sanulores inualu. Se a sang nebe empresa Sesling usa o diregista IAMC, ato reten certificado licença no dar Companhia Telecomunicação, Companhia Ocadetel prendeteona, mas a sang nebe empresa financia o companhia Ocadetel RASIC o montante dolar americano toco em da RASIC. Relacionamento com noticia, se me engane tenta confirmar o parte Sesling, mas bela atende contacto. Fatima Pereira, Dilma Suzete, ZMN. A Obrigado.